Meus pais estão mortos E eu entendi que o mais importante é sobreviver Cresci num templo com a regra imposta Jamais sair ao anoitecer Porque tem demônios que devoram sua carne Eu não acreditei até eu encontrar Seu demônio, eu invoro, não me mantem Me leve ao tempo que eu posso te roubar E eu entreguei o final deles Não pensarei em se salvar Desdrigue o mesmo, desculpa mais É a minha vivência que vem em primeiro lugar Não sei se eu fiz o certo, não sei se eu fiz errado Mas eu consegui só prever Foi acolhido e treinado, discípulo do raio No maior caçador eu quero ser Muito para Você é tão irritante, me diz o que faz aqui O que mais me dá rádio é ver que você só consegue fazer A única técnica que eu nunca aprendi Eu não suporto olhar pra você Saiba eu já tive que treinar E diferente de mim você não tem chance de virar um pilar A seleção vai acontecer E você terá muita sorte se não morrer Eu faço uma missão, me venho Subchulgado diante de um ano número um Eu não admito que minha vida vai acabar assim Eu vou morrer sem conseguir fazer vento nenhum Só que da morte surge uma proposta E como vão nem se tem a aceitar Mas qual ser humano prefere morrer do que se salvar? Vamos garoto, me diga Você vai aceitar ou não? O que vai fazer? Não é vergonhoso se curva Pois enquanto estiver vivo Poderá vencer Eu aceito Quando os anjos fugirem Vai iluminar a escuridão Eu não me arrependo do que eu escolhi Pois enquanto eu te me vivo Posso brilhar como um trovão Se eu tenho errado Quando o outro eu estarei de pé Enquanto eu a nascer Enchei que esse é o Kaikaku A demônio do Zayo Eu te tenho poder pra vencer Eu não dou nada Namico fraco e com dores Repete isso na minha cara Eu me chamo de tapa-buraco dos luas superiores Oi, eu sou mais de surpresa Agora você tem coragem E abre sua boca Pra ouçar me responder O nosso mestre morreu Quer que eu te fale a verdade Eu não me importo, acho bem feito Hoje mal será você Afinal, todo mundo vai morrer no dia Você não é uma exceção Agora eu comento que eu assisti naquele dia Envenenado, além de um grão O corpo rasgado diante a força do raio A emoção que tem, veja daquilo que me engordei Eu sou mais especial porque você não é especial que todos vocês Se me favorece, estou certo Você não me favorece, é porque estou errado Você do melholo no aquele inferno Eu sei que nós dois, e eu, você tá no raio Eu vou morrer Não tão facilmente A forma do trovão Não perdi o estridente Quando os raios derrotos hoje Vai iluminar a escuridão Eu não me arrependo do que eu escolhi Hoje em frente eu te ver vivo Posso brilhar como um troféu Entre os raios Eu erro a escuridão Eu estou de pé Encontro a nascer Enchei de seu kai kaku O demônio dos raios Hoje tem o poder pra vencer Que vai ser como um irmão Que segue então nenhuma porta Entre a luz e a escuridão Explore o viver do meu morto Entre o certo e o errado Escolhi por outro lado Eu estarei de pé Encontro a nascer Enchei de seu kai kaku O demônio dos raios Hoje tem o poder pra vencer